O Ministério da Defesa Russo afirmou ter derrubado drones ucranianos na capital Moscou. Quem tem os detalhes é a repórter Malu Bakarin. Uma grande explosão causou danos na fachada de dois prédios de escritórios, mas ninguém ficou ferido. Um dos edifícios abrigava três ministérios do governo russo. Segundo a mídia do país, um dos aeroportos próximos de Moscou foi fechado e os voos foram redirecionados para outras cidades. Na semana passada, o Kremlin afirmou ter derrubado um drone ucraniano perto da sede do Ministério da Defesa. A capital russa foi alvo de raros ataques no ano passado, mas foi atingida por diversos drones desde o início de 2023. O governo russo também afirmou ter frustrado um ataque ucraniano com mais de 20 drones na Crimeia, território anexado por Moscou em 2014. Kiev declarou diversas vezes a intenção de recuperar a península e intensificou os ataques no local nas últimas semanas. Autoridades russas afirmam que isso não seria possível sem a ajuda militar enviada pelos Estados Unidos e aliados da OTAN.